Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Lenilson. Nessa videoaula a gente vai resolver uma questão do IFE 2023. Vamos resolver a questão número 11, que foi realizada no concurso de acesso aos cursos do ensino médio concomitante. Bora lá. Questão 11. Qual é o seu interesse na Copa do Mundo em 2022? Há pouco mais de três meses do início, qual a expectativa do brasileiro para o torneio? Nenhum interesse, 51. Grande interesse, 22. Médio interesse, 20. Pequeno interesse, 6. E não sabe, 1. Somando esses números, 51 com mais 22, com mais 20, com mais 6. 22 com 20, 42, com mais 6, 48, com mais 1 aqui, 49, com 51, 100. Essa é uma característica dos gráficos de setor que trabalham com valores aqui em percentual. Esses números aqui são porcentagens. Uma pesquisa presencial foi realizada pelo Datafolha, com 2.556 pessoas com 16 anos ou mais, em 183 municípios nos dias 27 e 28 de julho. E o resultado dessa pesquisa está representado em pontos percentuais no gráfico de setores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Com base nos dados, acima, julgue os itens a seguir. Item 1. Aproximadamente 562 pessoas possuem grande interesse na Copa do Mundo de 2022. Grande interesse. É aqui, são os 22%. Então, quanto que é 22% de... E o total que eu tenho aqui são 2.556 pessoas. 2.556 pessoas. É igual a... Aqui é o seguinte. Você deve multiplicar 2.556 por 22 e, em seguida, voltar com a vírgula duas casas. Que indica que a gente está dividindo por 100. Ao fazer isso, você vai ter um valor aproximadamente de 562 pessoas. Então, isso quer dizer que o item 1 é verdadeiro. Item 2. A quantidade de pessoas que possuem o médio interesse representa 25% do total de entrevistados? Médio interesse. É esse valor aqui, ó. E aqui fala que é 25%. Na verdade, são 20%. Isso é 20%. Isso aqui é falso. Item 3. A razão entre o número de pessoas que não sabem e o número de pessoas que têm pequeno interesse é 6. Então, ele quer o que não sabe em razão, né? Em relação ao... Razão entre pessoas que não sabem e o número de pessoas que têm pequeno interesse. Pequeno interesse. É igual a... Então, vamos pegar aqui. Os que não sabem. Não sabem é 1. 1 sobre... Pequeno interesse. Pequeno interesse. Esse valor aqui, ó. São 6. 1 sexto. E 1 sexto não é 6, né? No caso, está até invertido a resposta. Como não é 6, essa resposta também é falso. Marque a alternativa correta. Isso quer dizer que apenas o item 1 está correto. Letra certa é a letra A. E aí, pessoal. Gostou? Deixa o seu like, hein? Espero que tenha entendido, né? Então, fique com Deus e até a próxima, hein? Tchau. Tchau. Tchau.